Quando a vida faz nascer O mês de outubro Eu descubro uma graça bem maior Que me faz voltar no tempo E ser menina Ao som do sino Ver a vida amanhecer Ver o povo em procissão Tomando as ruas Anunciando Que é sírio outra vez Que a rainha da Amazônia Vem chegando Vem navegando Pelas ruas de Belém Acorda que avança O corpo cansa Sobra a alma a descansar É o meu olhar chorando ao ver O teu olhar em mim Tão pequenina na bebenda Seguis a recolher Flores e amores Que teu povo quer te dar Oh virgem santa Teu povo canta Senhora de Nazaré Tu és rainha E tens no manto As cores do açaí Soberana e tão humana Tão mulher, tão mãe de Deus Nossa raça, nosso sangue Descendência que acolheu O mistério encarnado Continuas Continuas revelando E por isso Hoje é sírio Outra vez Oh virgem santa Teu povo canta Senhora de Nazaré Tu és rainha Tu és rainha E tens no manto As cores do açaí Oh virgem santa Teu povo canta Senhora de Nazaré Tu és rainha Tu és rainha E tens no manto As cores do açaí Viva Nossa Senhora de Nazaré Viva! Quando a vida faz nascer O mês de outubro